Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto medo que você Não dá mais pra te enganar, porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou, não te pra ser verdade Até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha, me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo, nos braços dela é o meu lugar Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto medo que você Não dá mais pra te enganar, porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou, não te pra ser verdade Até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha, me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo, nos braços dela é o meu lugar Até salvei o seu contato com amor, até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo, nos braços dela é o meu lugar Me perdoa por te machucar